Diário de Santa Faustina, parágrafo 759 Quando pela primeira vez experimentei esses sofrimentos, foi do seguinte modo. Um dia, depois dos votos anuais, durante a oração, vi uma grande claridade. Dessa claridade saíram raios que me envolveram e com isso senti uma dor horrível nas mãos, nos pés e no lado, e os espinhos da coroa. Eu sentia esses sofrimentos durante a Santa Missa, nas sextas-feiras, mas isso durava apenas um breve instante. Isso repetiu-se em várias sextas-feiras e depois deixei de sentir sofrimentos até o momento presente, isto é, até o fim de setembro deste ano. Porém, ao longo dessa doença, na sexta-feira, durante a Santa Missa, senti que me atingiam esses mesmos sofrimentos. Isso se repete a cada sexta-feira e algumas vezes no encontro com uma alma que não está em estado de graça. Embora tal sofrimento seja raro e dure muito pouco, não deixa de ser terrível. Sem uma especial graça de Deus, não o suportaria. Exteriormente não tenho nenhum sinal desses sofrimentos. O que vai acontecer a seguir, não sei. Seja tudo pelas almas. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós.